Na Angola, muito batalha do mundo, nós estamos aqui para informar que o caso Covid-19 no nosso país está sério. Dos seis, encontrou-se mais quatro casos positivos, na qual tem uma vez de um ano. Nós demos as prevenções, que é lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool e o gel, as luvas e a máscara. Se alguém tem uma pergunta, faça, faz favor. Senhor secretário, daqui a TVzinho, visto que foi encontrada uma criança de um ano, quais são os métodos mais eficazes a usar para esta criança? Obrigada. Como é criança, tem que usar muito limão e gengibre.